Tô na TV, especial de verão! Oferecimento, supermercados show de preço, Artec, fazendo tudo com arte, Atlantic Mar Parque Hotel, S Araújo e Companhia Limitada, Posto Costa Branca, Encanto, a magia da moda, Pizzaria Gosto e Sabor, Eletrotec, projeto e execução de energia solar, Clínica Doutor Guelri Brasil, Império Formem, CTM Sport Fitness, Brisa Home Center, Costa Branca Crede, Supernet Telecom, Celular Assistência Técnica, Doutor Yuri Lemos, Ortodontia Especializada, Top Salgados, Conqueco Esmaltaria, 2R Impressões, Destaque Motos. Comade! Inácio, meu querido, tu tava aonde? Eu tava procurando tu, mulher. E eu tava esperando tu aqui, pra gente começar o programa. Então bora, que já tá na hora. Eu já tô ansioso. Imagina... E vocês estão? Olha, imagina o povo em casa. Ah, pois, olha, vamos lá, porque hoje é o nosso último... Especial... Especial... Tô na TV! É... No canal Aurea Branca. Compartilha, tá? Chama o vizinho, chama os amigos, chama a família, senta no sofá, liga a televisão, liga o... O celular... o notebook, né? Computador. Vamos, mulher, vamos começar. Deixa eu chamar o povo. Vai! Oi, tá no YouTube, Facebook, Instagram e a gente ainda é TV a cabo. Então corre, porque vai começar agora o programa Tô na TV! Especial... De verão. Roda, Renatinho! 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 Se inscreva no canal. Márcio, a Praia da Redonda é bonita, mas é longe, viu? E é porque você nem viu ainda e já estava dizendo que é bonita. Não, eu estou indo aqui de longe. Inácio, será que a gente pisou em algum telhado de uma casa de lá para cá? Eu senti, o menino disse que era um quadrado, né? Eu senti também. Eu estou sem fôlego de tanto andar nessas areias. É bonito. Olha ali a praia ali já. Agora, a gente está vendo a praia, né? É. Mas ainda tem chão, viu? Ainda tem chão para andar que não é brincadeira. A Praia da Redonda é longe da praia, viu? Não, longe é apelido. Aqui tinha que ter as mototracks para a gente chegar à praia. É, era bom. Ai, meu Deus. Chega. Está correndo. Corre, cara. Com a tecida grande. Muito. E aí Se inscreva no canal. 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 Gostei. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tô na TV. E aí 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 E aí